Olá pessoas, tudo bom? Vamos continuando, né? A nossa série, o Parada. Falar aqui com a Erika. O que? O que você precisa? Você conhece Matawa Yoshi? Ele conhece o Luigi? O detetive? Fala o Fê da Erika, não precisa fazer isso. Então você é uma Hacker? Isso, meu filho. Você não tá vendo mexendo no computador? Vamos lá, meu filho. É isso, meu filho. O Zaxon! E aí o Zaxon! O Zaxon é meu, Gary! Bem, por que eu... Ainda as pessoas... Infaz, não é... Primeiro, Chitosa e Eric. Ai, ai, sã! Eu vou lá, Capitão. Eu vou lá, Capitão. Mephisto-san, Eden Fora. Vambora. Tem que entrar pro Eden. Nossa, parou o Eden. Chocando. Eu completei tudo já. Virou Under-2. A gente não vai. A gente vai no Erro 404. Pegar tudo aqui. Primeiro. Eu recomecei o jogo, viu? Então eu tô... O Sinjimon, se você ganha. Aí você vai perguntar pra mim. Ah, por que que você fez isso? Pra não atrapalhar a gravação mesmo. Porque tava... Demorando muito pra enfrentar os inimigos. Isso daí é... Atrasava de gravação e ficava ruim. Agora eu adicionei todos os... O que é homem mesmo? Vem aqui, né? É isso. Não. Vem aqui, né? Vem aqui, né? Isso. Isso. É isso. Fala. Não vai. Garei. Não vai. Se eu fosse do outro jeito, eu ia ter que treinar todos os inimigos várias vezes, demorar, aí ter que treinar. É o que eu estou fazendo. Ok, eu vou para o outro lado. Isso é o leitinho do ó Bom Como é? Que dinheiro está mais fácil A intenção é muito mais fácil Vamos lá Atenção 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 A hora é extintão Onda da extinção Onda da extinção Brizando aqui Vamos vir aqui, acceleration Que agora com esses malucos dá pra gente usar, né Já peguei tudo aqui, né Já saiu embora Deve ter um inimigo aqui pra ir perdido Huck, começando Huck, começando A hora é extinção Simba, simba, morreu O que é profissa, mano, aqui não é mata num taps Um nível 200, vamo lá Ixi, não era quatro, não Fica que é um nível 200, vamo lá Fica que é um nível 200, vamo lá Ae, a borboleta da creche Ae, a borboleta da extinção Ae, a borboleta da extinção Ae, a borboleta da extinção Come on knowledge Every beginning Go to shop, you need something É, conhecimento comum É, conhecimento comum Ae, a borboleta da extinção 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 É, conhecimento comum Ae, a borboleta da extinção Ae, a borboleta da extinção Andas por dia Tchau. Desculpe a falta de som, ok, estava ocupado. Eu vou lá evoluir, deixa eu só. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Aqui tem, não tem? Por Git. Por Git. Ah, derrubar, mas não dá. Deixa eu ver aqui o que precisa para liberar o Free Gate. Quer ver, Free, Digimon... Ah, não tenho Free. Vamos gastar itens, né? Cadê itens? É o de Sport. Sport! Real Madrid, rapaz. Opa, lugar errado. Ah, primeiro vamos aqui. Vamos, deixa eu devolvar a galera aqui, né? Bem, eu quero... Esse aqui é o... Ah, esse aqui é o nosso. Esse é o comum. Eu vou fazer uma jar de chocolate. Oxi. Esse aqui é o que vai virar o nosso Betamon de volta, né? Coromon. Tem que lembrar de não virar o bendito do bicho. Será que é isso não? Clear Hacked Memories. O que é isso? O que é isso? Esse aqui tem que virar o meu? Vamos virar a geleia de água-viva. Vamos virar o Dracomombo, pelo menos. Gente, barulho não! Barulho não, gente! Vamos virar aí o comum. Estou bom. Vamos virar o Dracomombo. Ah, pode virar o Dracomombo agora. A gente vai virar. Ih, vamos tirar o Dracomombo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Vamos ver o bicho bizarro. Olha a galerinha, meio estranha aqui, hein? Se você virar o Betamon... Nossa, esse aqui... E vira esse, né? Esse aqui é o Dracomombo. Vira esse aqui. Quando depois não resolve? Vamo lá. Clear Fire. Pegue aqui. Ah, não. Eu vou enfrentar a porta aí. Deixa eu enfrentar a porta. Salvar. Que eu tô com o saco de ver todas as conversas do inferno. Deixa eu ver se não tem nada pra cá. Não, beleza. Isso aqui eu não mostrei ainda pra vocês como é que funciona. Não. Fodei na porta. Vai cair uma porta, mano. Foda, tranquilo. Fada, transe... Ataque... Ataque... Tome... Ataque... Não tem nada aqui... Ataque! Ataque! Ataque... 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 Quem está sem munição... E ponta de papo! Não é nosso nome de XP. É, pra nós não deu. Ataque... 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 Já passa de nível. Mais fácil. Agora vai chegar. Morre. Morre. Oh é o bicho chato. Nossa que ataque. Bicho de aumento. E aí, eu tô roubando. Arul do carmarro, eu não entendi. Eu não sei de nível, de nível. e o bimba e eu matava bom tava bom é a hora vai ser o monto moeda E vou capsular Ok, mas provavelmente não vou usar Agora pro outro lado Ah, peraí que é assim E com a tua a tua esposa Amos, coming ato Amos! Ah, porraí que vamos ao posto Hum... Toma informatório Ah! Aqui é muito interessante! Ficou muito, cara! Ficou muito, cara! Na hora da sua volta, o bicho não morre num tapa. Seu medo! Seu medo! Não deve ser! Seu medo! Não pode ser! Seu medo! Mas não é, isso não é o que eu quero! Não é a energia! Aí eu vou repetir! . . . . . . . . Olha o trânsito! Andaga neles, mano. Que que não? Que que? Ua. Sighting meta. Carne e excitante. Eu vou voltar aqui, né? E.G.A. encher tudo em primeiro. Desculpa, demora. Agora eu sei como é que funciona. A 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 E aí 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 Morreu É o meu visito de Harkin Tira um limão, é vacina, vai pegar o vírus ali, se acoma, não vai pegar nada, por isso aí. Onde é Hatsubara? Hatsubara! Onde é, onde é? Onde é? Onde ele está pronto? Onde é? Onde ele está? Onde ele está? 1 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 15 15 15 13 14 15 15 15 16 16 Ok, o que é isso? Deixa eu tirar a paeim! 677 677 777 1 2 2 3 2 4 4 5 5 Son. Prêm-te acalho! Apoio. Não é ruim. Não é ruim. Aperte a deslizamento. Aperte a deslizamento. Perdiu 1 Vou 144 Voz É Música Música O que é o que é? É isso aí! O que é isso? E aí 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 Aí, vem Oh, cara, eu não sei se eu toque mais Que isso? Que isso? Que isso, né? Que isso, né? Que isso, né? Ai ai Que cê é isso Provavelmente depois dá pra você escolher o seu parceiro de luta né É fácil de entender, Aiden tem que ir até com o 1,2 é isso? é, acho que é isso acceleration, vamos embora digo turbo o negócio corre mais rápido, mas beleza olha só aqui, diferença deve vir mais rápido o time que eu estou, dá para abrir aqui de boa o wallcrack eu vou indicar o colega aqui, vamos falar com ele tem alguém aqui? não Apenas o ataque morreu e aí o mundo como o outro mister nave com A CIDADE NO BRASIL E agora? Peguei esse item Agora o Mr.Nave, cadê? Aqui Pog Log Error Error E error... O Output Memoriadas 3, Aguenta de Pool 3 Agora a gente pode usar Para arrumar Chega! É tudo o que acontece! Está aqui o na galera Acabou aqui, vambora Porque é justamente o pior de todos os mapas Pronto, morreu No speed up Muita missão Muita missão Eu estou acalmado na cara Então espadinha Pudiu de apenas Tony? Oh, eu não tenho atenção! Aí, eu vou deixar o shield. e aí e aí e aí o crítico charge carga crítica morreu o desigual a chancar desigual a chancar e aí e aí Desarrestes estão acontecendo loucamente. Desarrestes estão acontecendo loucamente. Ah, eu já vi. Néphistos. Ok. Valeu, galera. O que é fazer? Vamos salvar. Porque a gente continua no próximo episódio. Esse episódio é meio parado mesmo. Mas no próximo a gente volta. Beleza? Falou, valeu. Até mais. Fui.